As cidades que nós amamos no mundo são desenhadas. A arquitetura do século XXI é multidisciplinar, coletiva e social. É a inversão do paradigma do que foi no século XX. O arquiteto imagina. É a capacidade de ver coisas que não estão presentes, que não existem. Por um lado, você trabalha com técnica e com a arte, que absorve muitas disciplinas. Por outro lado, você trabalha com a responsabilidade civil. Uma coisa tem que funcionar, mas sem jamais esquecer a poética. É bom que se diga. A arquitetura é a arte de construir. É um compromisso com os volumes, com as cores, com os espaços. Por isso que eu acho que a arquitetura é a mais complexa das artes. A arquitetura, de uma certa maneira, é o espaço do homem. Isolar o homem da arquitetura é não fazer arquitetura. A técnica e a arte na arquitetura são binômios de uma mesma equação. Quando eu faço uma casa, por exemplo, existe uma coisa subliminar, uma parte psicológica muito forte, de você captar o que aquele camarada tem, o que aquela família tem no subconsciente que precisa ser materializado numa casa. Arquitetura é arte, não é? Eu não gosto de pensar como arte. Ela é arte. O que são as pirâmides? Ela tem uma função, mas ela é arte, claro que é.